Olá amigos! Não tem melhor forma de começar o dia que no Cristo Rei em Almada. Estamos do outro lado do meu rotejo, o Cristo Rei de Almada. E com esta vista maravilhosa de Lisboa, só por causar um pouco de inveja e para começarem bem o dia com esta vista sensacional de Lisboa, Lisboa e o Rio de Janeiro. Aqui é bom no fim de 5 de Abril, vamos começar bem a segunda-feira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AI ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FAIR